Doutor Carlos, acompanhando aqui mais um simpósio organizado pelo Hospital Unimed, esse que é a segunda edição do de cardiologia, que já é um sucesso de público também. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, Maria, telespectadores do Piracicaba agora, um abraço pro neto. Realmente, é o segundo simpósio de cardiologia. Hoje, a medicina, ela é de muito dinâmica nas mudanças, né? Antigamente, pra ter uma mudança de um tratamento, de uma conduta, de novas tecnologias, pra qualquer tipo de tratamento, seja cardiológico, oncológico, gastrointestinal, cerebral, tudo, as mudanças eram mais lentas. Demorava uma década, duas décadas pra surgir uma nova conduta. Hoje, o processo é muito dinâmico. Então, se faz necessário essa educação continuada. Você precisa. E trazer pessoas ligadas às universidades, porque as universidades que fazem com que a medicina seja pujante, ela seja transformadora, né? Eu sempre valorizo muito as universidades, porque é dali que saem realmente os estudos, as pesquisas, e que fazem com que a medicina, ela traga mais benefícios cada vez mais pra população, e, portanto, com mais qualidade de vida, longevidade, etc. E a cardiologia é um ponto crucial hoje da saúde, né? Nós sabemos que tem as causas maiores de mortalidade no mundo, é oncologia e cardiovascular. Então, tudo isso, a gente tem que se preocupar e atuar. Hoje, aqui, estamos com a cardiologia, né? Aqui é uma área importantíssima da nossa vida e atinge não só idosos, né? Média de idade, como crianças também. Então, nós temos aí, né? Aqui, pessoas que fazem cirurgia infantil aqui no nosso serviço, né? Porque de cardiopatias congentes pela via endovascular, né? Por catéter, não sei. Antigamente abria muito, mas várias cirurgias hoje são feitas por cateterismo, né? E várias cirurgias de porte grande também, pedidos em adultos, né? E que mudam a vida da pessoa, sem precisar correr os riscos desnecessários de você ir pra uma mesa cirúrgica com abertura do tórax. Aí, você tem outras complicações, podem ver, que inerentes a processos cirúrgicos, tudo. Então, eu acredito que isso daqui que está sendo conduzido aqui, pela segunda vez aqui no nosso centro administrativo do Manoel Piracicaba, é que são cada vez, são passos e passos e passos pra cada vez mais uma melhoria continuada da saúde da nossa população, aqui dos nossos beneficiários, principalmente. Mas, de maneira geral, pra quem veio aqui hoje, que atua no serviço público também, que aproveite também e leve os conhecimentos pra sua atuação pessoal também. É importante a gente ressaltar, doutor Carlos, pra população, que esses eventos, né? Esses simpósios, que são verdadeiras aulas intensas, né? Intensificadas nesse tempo que a gente tem aqui, são de formas gratuitas que a Unimed oferece à área médica, né? É uma prestação de serviço. Exatamente. Nós recebemos aqui pessoas de vários lugares, de vários serviços, né? Além dos médicos daqui da Unimed. E estudantes de medicina, tudo. É importante, é importante. Eu me lembro que quando eu era estudante, eu ia também em simpósios, em congressos, né? Ver o que está acontecendo de moderno e melhor, pra primorar pra minha formação. E é muito importante isso. A gente era muito comodinho de fazer cursos e cursos, né? Durante a nossa formação médica, mesmo como estudante. Então, eu acho, acabei de falar aqui na abertura, que ter conhecimento é fundamental. Fazer a gestão do conhecimento é mais ainda. Não basta ter, tem que saber utilizar. É isso que é o mais importante hoje em saúde. E doutor, a gente também tem um marco muito importante dentro do hospital, porque a unidade do coração está comemorando, está celebrando cinco anos, não é mesmo? Exatamente. Eu até não comentei, mas esse foi um sonho meu. Era um sonho meu quando eu assumi a cooperativa em 2012, e que eu ia montar um centro cardiológico no estado do Anemérico. Mas não tínhamos espaço, não foi muito programado pra isso. Nós conseguimos fazer um espaço aí, através de uma reforma. E fizemos um setor de cardiologia amplo, né? Que tem pronto-atendimento, os exames, a hemodinâmica, a UTI cardiológica. Associamos tudo isso daí, uma observação cardiológica. Temos uma observação também da hemodinâmica. É um espaço grande, uma sala de espera bem confortável. Foi, assim, um passo gigante pro serviço de cardiologia, de qualidade dentro do hospital e para a cidade, para os nossos beneficiários. É referência na região, principalmente, vem gente de tudo quanto é lugar aqui do estado, às vezes de outros estados. Vem aqui com nossos profissionais, são de boa qualidade, evidentemente, fazem bem o serviço, dão resultado. Eu sempre falo, em saúde, é o resultado. O paciente, ele quer saber se resolveu o problema dele. Não importa, às vezes, o tempo, não importa uma série de coisas, não importa se ele sofreu ou não também, não importa se ele resolveu o problema. E eu falo por causa da minha doença. Eu sofri, sofri, mas eu estou feliz porque resolveu o meu problema. É isso que é importante. Então, nós nos dedicamos aqui ao beneficiário, à saúde dele, e que ele tenha cada vez mais credibilidade na nossa gestão aqui, na Unimério Piracicão. E já foi anunciado ali uma intensa também ampliação desses serviços dentro da Unidade do Coração, né, doutor? Exatamente. Será ampliado o serviço de hemodinâmica, né? Colocaremos mais uma máquina e o serviço de eco também, de ecocardiograma também, colocaremos mais uma. Já mandamos ver aí o espaço, porque a necessidade, a demanda aumentou e o número de vidas, né, de beneficiários da Unimério está aumentando. Então, você precisa se preparar para essa demanda. E você sabe também dos outros projetos, que a gente já comentou, para justamente suprir essa necessidade, que nós estamos um pouco estrangulados numa situação, como aconteceu da dengue agora. A gente sempre fala, isso é outra surpresa, né? A dengue voltou com tudo, né? Os outros anos não estavam assim. Teve até que não tinha nada, inexpressivo os números. Mas agora, né, então isso aí nos deu mais um outro alerta, de que nós precisamos expandir e vamos expandir. Os projetos todos estão em andamento, começaremos os projetos na parte estrutural. Levamos lá o pronto-alimento lá na Independência, né, um antigo pai, para atender sintomas de dengue, sintomas gripais de dengue, né, febre, dor no corpo, né, náusea, vômito, diarreia às vezes, né, todos os sintomas aí, principalmente a dor de cabeça e a febre, que são frequentes, mas principalmente pelo fato de que a gente sentiu que a gente precisa descentralizar um pouquinho daqui, no hospital, que ele está um pouco apertado, a procura por cuidados aumentou muito depois da pandemia e nós estamos achando que era uma demanda reprimida passageira, mas não é, não. Procura por saúde, a conscientização de que a saúde é importante aumentou muito, demais. E que bom, né, Vitor? Importante, mas agora eles precisam ver, é importante a saúde realmente, agora eles vão começar a entender o que significa prevenção, né, a gente tem que se prevenir realmente. E falando em prevenir, nós estamos montando, lá já começou a construção, do nosso centro de prevenção e reabilitação, lá junto, na Rua do Porto, ali, perto da prefeitura, já começou, já a construção, se Deus quiser, o ano que vem estará pronto, né, daqui uns oito meses, uns dez meses, eu espero que esteja pronto, pra gente apresentar pra Piracicaba, esse centro que vai tratar todas as terapias, né, físio, nutri, psicologia, academia, hidroginástica, adulto, infantil, autista, principalmente autista, nós temos dois mil autistas, né, no ano de médio Piracicaba, em tratamento, em terapias, né, a parte de psiquiatria, clínica de dor, terapia da dor, uma coisa hoje espetacular, hoje tem residência, uma subespecialidade em residência, para terapia de dor. A medicina, como eu falei no começo, a medicina evolui rapidamente, é muito dinâmico o processo, e nós vamos nos adaptar, nós temos que acompanhar, e esse centro vai ser, é o maior centro do interior de São Paulo, seguramente. Eu mandei ver os de São Paulo, que é da capital, que é a Lucie Montoro, e o do Einstein, pra ver se tem a metragem do nosso. Eu não sei, do interior eu sei que é o maior, que vai ser sem referência, do interior de São Paulo, agora de São Paulo, eu não sei como que estão lá, né, João, a metragem, né, a gente não sabe, mas a, mas nós vamos ver, se for o maior, a gente vai fazer questão de falar também. Então é isso, eu acho que os projetos, são todos aí, né, sendo diagnóstico, também descentralizado, hospital, vamos fazer imagem, nós estamos a todo vapor, e eu espero, em um ano e meio, antes do terminal 2025, entregar tudo, isso que eu acabei de falar, e vamos entregar. Uma grande satisfação, mais uma vez, poder dar essa informação, né, vocês aqui presentes, poder informar a população, que nós não paramos, é continuamente, a gente continua se preocupado, em dar pro beneficiário, a melhor medicina. Como eu falei, eu sou um adepto, do conhecimento médico, né, quem me conhece, na minha, na minha intimidade médica, de trabalho, sabe que eu sempre pensei assim, né, desde quando cheguei em Piracicaba, praticamente 40 anos atrás. Eu, eu priorizo o conhecimento, eu acho que o paciente, ele tem que ter, o atendimento mais humanizado, evidentemente, mais próximo do médico, pessoal, mas ele precisa ter o resultado, a resolutividade do programa dele, as coisas precisam andar em conjunto, tudo junto, né, umas coisas, soltas assim, sem a outra, não funciona muito não, não dá certo. o principal é a saúde dele, isso aí é o que eu, que eu tento imprimir, dentro da cooperativa, esse conceito meu, desde praticamente, há quase 20 anos que eu, estou como dirigente na cooperativa, com cargos aqui, né, então, eu me dediquei a essa filosofia sempre. E aí E aí E aí E aí O que é isso?